Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo estarei mostrando como você está ativando E por qual motivo você não está conseguindo ter acesso a localização do seu celular Dentro do aplicativo Adidas Então se liga no vídeo até o final e bora cuidar dessa configuração Para você estar realizando aí dentro do seu dispositivo Bom, o que você vai estar fazendo aqui no seu celular? Vai vir até as configurações Logo após isso você vem até em apps ou então aplicativos Dependendo do modelo do seu dispositivo Em seguida aperta ver todos os aplicativos Procura aqui dentro pelo aplicativo Adidas E em seguida vai vir até em permissões Dentro de permissões você vai procurar pela opção que tem localização Selecionar a opção de localização Vai aparecer aqui permissão para acessar a localização Adidas Permitir que esse app acesse a localização Então o motivo de você não estar conseguindo ter acesso a localização nesse aplicativo É simplesmente porque não está permitida essa função Então você vai estar colocando permitido durante o uso do app E a partir desse momento já foi ativada a configuração De estar aparecendo a localização dentro do aplicativo Adidas no seu celular Então é uma configuração muito simples que você está fazendo Sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês e contribuído com mais essa dica dentro do canal E até a próxima pessoal